Você ficou quanto tempo no parafinário? Dois anos contratado, depois eu saí pra fazer o Amigos da Luz, que é esse canal de Muro Espiritismo, e lá fazia frila e tal, e comecei a fazer Porta também, fazia lá, fiz ischa também, fiquei solto, porque eu não tinha contrato de exclusividade com ninguém, então fazia tudo. Aí comecei a me aproximar da galera do Porta, fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí fiz muito Porta, fui fazendo Porta pra caralho, e só fui ser contratado pro elenco fixo do Porta mesmo, é agora um mês antes da pandemia, no ano passado, o que foi uma cagada, né, porque senão tava fudido a pandemia inteira. Cara, e deixa eu te perguntar, esse lance de você migrar do Parafernália pro Porta, teve um intervalo, ou já no Parafernália o pessoal já tava de olho? Eu falo, mano, eu dei louca ali, ó. Esse maluco é bom, vamos trazer. Tipo, janela de transferência de futebol, vamos tirar de lá, vai pra cá. Vamos trazer esse menino aí. O Portugal fez isso, né? Foi, foi, foi o Portugal primeiro. E aí depois eu fui, mas é porque, não, não teve um intervalo. Eu saí do Parafernália em dois anos, eu acho, depois. Quer dizer, alguns anos depois, de fato eu fui contratado. É porque eu não deixei de fazer frila, entendeu? Então eu fazia os dois, fazia isso, fazia o Porta, fazia Parafernália. E tipo, foi ainda, eu fui me enturmando e tal, o pessoal já, quando eu senti que tava sendo possível rolar uma coisa de contratação no Porta, eu parei de fazer qualquer outra coisa pra tentar focar lá. Até que começou uma coisa meio sexual também entre a gente e aí, pronto. Ficou. Aí, pronto. E cara, como que é trabalhar no Porta? Eu não sei como que tá hoje lá, deve tá gigante aí. Como que tá hoje em dia? Cara, tipo, o Porta, tem algumas coisas que só tem Porta. Por exemplo, exatamente o que você falou, os nomes, né? Tipo, Porchat, Tabet e tal, que tem uma galera que, eles são muito pica, bicho. Cara, são muito pica. Tem gente que não gosta de um ou outro e tal, mas eu que tô ali convivendo, em relação a ser eficiente no que eles fazem, puta que pariu, o João, o Gregório, é uma aula, cara, você vê eles fazendo um sketch ali, o pensamento rápido, a inteligência que eles tem, o olhar que eles, pô, também tão anos fazendo essa porra, né? O olhar que eles tem sobre uma coisa, isso é engraçado, isso vai funcionar, é uma aula, tipo, é muito foda. E a liberdade de criação, né? Por exemplo, pude criar Dona Helena lá, tipo, chegou o Crocas, que é hoje o... Como é que chama aquela sigla que é a pessoa que manda pra caralho? É o CEO? CEO, é. CEO. É o CEO da porra toda. E aí ele chegou dando essa flor, gente, estamos abertos aos projetos de vocês, atores e tal, e tal, aí eu montei a Dona Helena, que é uma coisa que não tinha no Porta, que era tipo assim, de personagem, humor de personagem. Mas a Dona Helena já era uma personagem tua, assim, de muito tempo, ou você criou ali pro Porta? Não, foi pro Porta. Eu já tinha feito personagem feminino de teatro e tal, mas a Dona Helena especificamente, que é uma senhora, a tia do Zap, que é doida por fake news, teoria da conspiração e tal, ela se encaixou num momento em que só tava dando isso, que foi no início da pandemia. O meu grupo da família era só isso, tipo, no meio dos bichinhos, Buda, piscando, aquelas porra, fake news pra caralho e... e... da conspiração. E aí surgiu essa ideia de fazer uma velha dentro da cisterna, essa escondida do coronavírus, uma lanterna, mas ali, fazendo as porra dos... das fake news, espalhando pra família e sendo ignorada, claro. Óbvio. Mas de cara, o pessoal já gostou, já falou, eita porra, isso aí é legal. Compraram, compraram, tipo, aí compraram a ideia, começou a ser um quadro fixo no Instagram do Porta, foi pro canal, depois a gente começou a intervalar mais, e hoje tá com um podcast lá na Deezer. Na Deezer, que... Inclusive, agradecer a Deezer, viu? Obrigado, Deezer. Que fez essa conexão. E aí